Não, obrigada a vocês, cara, obrigada, obrigada. Agora, vai ver o seguinte, não é, que foi. Não, o que é isso? Vamos pedir mais um pouquinho. E, tá bom, tá. Acabou o tempo mesmo, galera, acabou o tempo mesmo. Então é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. Ei, eu ia bem pedir um pouquinho, eu ia pedir mais uma música. Mas como tá me falando que vai terminar e eu ainda tenho muito mais coisa pra fazer. Entra aqui pra gente. Vem cá, vem cá, Ruthson. Eu trouxe Ruthson pra jogar capura com você, senhora. Não, não, porque eu quero essa música, eu falei mais um pouquinho. Mas é que tá me falando que acabou o tempo e eu quero mais. Tem muito mais amigo meu lá embaixo. Quero ter meus amigos lá embaixo, por favor. Cadê? Seguinte. Preste atenção, vocês estão ouvindo para o som aí. Fala o som aí, fala o som pra vocês que ouvirem, que eu quero falar. Sean, o que é? O que é? Tá me ouvindo aí embaixo? Vocês estão me ouvindo? Ninguém tá ouvindo. Tão me ouvindo agora? Tão? Ó, o seguinte. Me disseram que terminou o tempo e eu quero cantar e dançar mais. Eu esperei muito tempo. Vocês estão aí também. Então, vamos fazer o seguinte. Faço uma coisa. Esperem que eu vou falar. Escolha uma cara bem boa, a melhor posição e cara também boa. Porque eu vou falar freeze. Quando eu falar freeze, vocês vão frisar igual os tatuas. Vão ficar congelados. E a gente vai voltar no próximo sábado, nesse mesmo clima e tudo. É, galera. Vocês querem o quê? Domingo. O próximo domingo. Tá bom. Ah, é que eu falo sábado. Tá bom. O próximo domingo. O que é que a gente não... Gente, mas não tem como. Vocês querem que termine agora, assim, e vai embora? Não. Eu quero que ele cante muito e não. Escolha uma posição boa. Todo mundo aqui, escolha. Atenção que eu vou contar até três. Vocês lá embaixo, amiguinhos. Todo mundo, amiguinhos, vocês aqui. Tudo. Vamos lá. Vamos escolher. Vamos escolher uma posição. Escolha uma posição. Escolha, gente, uma posição. Escolha. Escolha uma posição. Vamos lá. Escolha um sorriso, uma pose. Essa vai ser a pose. Escolha aí embaixo, uma pose boa. Porque quando eu contar até três, vai estar todo mundo congelado. E só vai descongelar no próximo domingo. Atenção. Vou contar. Um. Dois. Dois. Dois e meio. E atenção. E... Atenção. Treze. Congelar, galera. É, no planeta da semana passada, não deu pra receber todos os meus amigos. Tivemos que congelar aquele momento... Para o líder geral hoje, galera. E é pra cantar. Já dá a mão. Em cima. Planeta Xuxa. E é pra cantar. Que legal. Planeta Xuxa de liberação.